O Repórter Justiça vai ao Laboratório de Psicologia Social da Universidade de Brasília. Um dos estudos desenvolvidos por lá se refere ao comportamento humano em relação à publicidade. E aí, será que a propaganda de cerveja é capaz de aumentar o consumo? O técnico em informática, Pablo Elias, já viu muitos amigos caírem por excesso de consumo de álcool. Várias vezes. Vomitar, cair, dormir sentado. Normal. Não é bom não, né? É. Todo jovem, quando você vê, já tive um amigo que eu tive que pegar ele com a cabeça na privada da minha casa. Porque ele estava tão bem porque aí começou a vomitar e eu... Eita lasqueira, para, rapaz. E não parava e o bicho lá. Não é vergonhoso? Você vê uma pessoa, um homem. Então, depois que eu fui pai, você tem mais uma responsabilidade de homem. A história de Pablo você vai conhecer daqui a pouco. Mas é fato que a bebida alcoólica, e os especialistas confirmam, pode ser ruim para o ser humano. Motivo que justifica a inclusão na carta magna de restrições à difusão publicitária desse tipo de bebida. A norma está no artigo 220 da Constituição Federal. Ela determina que, além de outros produtos, bebidas alcoólicas estão sujeitas, na propaganda comercial, a restrições legais, sempre que necessário. A preocupação é impedir que a juventude tenha contato com o álcool. Mas, afinal, a propaganda de cerveja pode estimular o jovem ao consumo. Viemos ao Laboratório de Psicologia Social da Universidade de Brasília e conversamos com o chefe do departamento, professor Fábio Iglesias. A psicologia social é que você tem um estudo de fenômenos, como, por exemplo, a persuasão. Veja que a base da publicidade é modificar atitudes e comportamentos do consumidor visando a algum tipo de benefício que pode ser mais voltado ao mercado, propriamente dito, pode ser voltado a uma campanha de modificação de comportamento. Mas, até onde se sabe, os estudos mostraram que não há uma relação direta entre a propaganda de cerveja, por exemplo, e o aumento do consumo da bebida. Superestima-se que uma simples peça publicitária possa causar uma grande série de modificações no espectador. Veja que esse papel é limitado por diversos fatores. Primeiro, hoje você tem um mercado altamente competitivo, as pessoas são expostas a uma sobrecarga enorme de informações. Uma peça publicitária, ela compete com muitas outras peças publicitárias, assim como muitas outras fontes de atenção para qualquer pessoa que está assistindo TV, ou que está navegando na internet, ou que está ouvindo rádio enquanto dirige. Além disso, fornecer informação pode não ser suficiente para modificar o comportamento. E, basicamente, o que as peças publicitárias fazem é fornecer a informação, seja qual for o formato. Ainda assim, o modelo de autorregulamentação publicitária a cargo do CONAR no Brasil não é favorável à independência que o setor precisa. É o que diz o professor. A preocupação no cenário internacional é uma preocupação claramente voltada para a regulação via política pública, não via autorregulação. Então, as evidências apontam que a autorregulação não é eficaz e que você precisa de mecanismos, de entidades, que tenham uma relativa independência da indústria que fomenta esse tipo de comportamento. O técnico de informática, Pablo Elias, vivenciou o problema do alcoolismo em família. Para ele, a propaganda de bebida alcoólica nem deveria existir. Ele considera que a sedução é forte. Publicidade é a alma do negócio, né? Então, sem você ver, o que os olhos não veem, o coração não sente, né? Então, se não ver, não vai dar gosto. Ah, não vou ir lá, pode ser festa. Olha o que massa, está todo mundo, gente bonita. É, festa e festa boa, bacana, só gente rica, não é assim. Há outros fatores que levam ao consumo nocivo. As pessoas começam a consumir em casa, por influência dos amigos, por conta das casas noturnas. Há pesquisas que apontam que a condição socioeconômica aumenta o consumo da bebida alcoólica. O clima, hoje as duas principais condições que aumentam o consumo de bebida alcoólica são o clima, o fator clima interfere muito na bebida alcoólica, principalmente a gelada, a cerveja. Pablo conheceu cedo uma bebida alcoólica bem forte, a cachaça. Juntava eu e um amigo, a gente pedia, não tinha nada para fazer, ah, vamos fazer o quê? Ah, vamos ali para o pracinho ali, a gente comprava um litro de pinga e um refrigerante, e tomava a pinga. Aí daí começou, foi festa junina, foi juntando os amigos. E conheci essa namorada também, ia para a festa, ia para a balada, aí bebia pra caramba. Mas há um ano as coisas mudaram. Os efeitos maléficos do consumo excessivo de cerveja fizeram a diferença quando ele decidiu parar de beber. Foi todo esse conjunto, a ressaca, eu vendo meus companheiros bem fisicamente, melhorando fisicamente, no outro dia tendo energia para acordar bem, e eu não estava tendo isso. Aí a gente bebe, no outro dia você fica ruim, e você não quer fazer nada, você fica com preguiça, se você engorda, se você só quer beber e comer, e desmotivo da sua vida, você para, a sua bebida fica em função da bebida alcoólica. A minha vinda ao esporte me trouxe esses benefícios também, aonde eu me afastei da bebida por conta desses malefícios. Pablo voltou para o esporte, emagreceu 17 quilos em 4 meses, e hoje leva uma vida muito melhor, voltou a ser atleta, como mostram essas fotos. Mas ele não teve que abandonar os amigos ou as festas. A vida não acabou, uma nova vida começou. Continua a mesma coisa, só que teve uma diferenciação, eu não estou bebendo, e meus amigos começaram também a ver esse meu lado positivo, poxa, ele está emagrecendo. Eu saio, vou lá, os meninos estão com um copo de cerveja, eu estou com o meu copinho de chá preto, gelado. Estou tomando a mesma coisa. E me divirto, aproveito com a minha família, curto minha família do mesmo jeito. Melhor, né? O Repórter Justiça termina agora, mas você pode rever nossos programas anteriores em tvjustiça.jus.br. A gente volta na semana que vem. Até lá! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto